E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos jogar The Hunter Primal, galera. Sim, a Nuvem me mandou esse jogo quando ela viu da repercussão que o Ark teve, eu pedi aqui pra eles também. Porque é um jogo completamente diferente do Ark, apesar da temática ser dinossauros, ele é um jogo pra se jogar sozinho, ele não é tão survival, mas ele é um pouquinho mais assustador, um pouquinho mais tenso. E o nosso objetivo aqui é limpar esta ilha de dinossauros pra gente conseguir implantar a semente de uma sociedade humana civilizada nesse lugar, beleza? A gente é como se fosse um criminoso e a gente é enviado pra essa missão, porque se a gente conseguir concluir essa missão de limpar a ilha, nós somos liberados da nossa pena, dos nossos crimes. Porém, se a gente falhar, se a gente morrer, se a gente alimentar os dinossauros, se a gente morrer e o consequentemente dinossauro comer a gente, a nossa família também vai ter que fazer a mesma coisa que a gente. Então, assim, é uma missão que você não pode perder. Certo, galera? Eu já dei uma avançada aqui pelo jogo, já conheci algumas coisas. A gente, na verdade, tem um objetivo pra fazer. A gente tem esse negocinho aqui, ó, que é o nosso... uma espécie de GPS. E o meu objetivo, na real, é vir até esse ponto aqui, ó, no meio da ilha aqui. Esse é o meu objetivo, tá? É longe pra caramba. Eu dei uma explorada já no mapa e eu escolhi alguns itens, né? Então eu coloquei um arco com oito flechas, uma handgun, uma pistola de mão com oito tiros, e um machete, né? Um machete improvisado. Na verdade, a gente já começa com machete, sem dinheiro nem nada e tal. Caçar dinossauros e pegar alguns itens, algumas coisas, dá dinheiro pra gente. E a gente pode ir na base e comprar novos itens, tá? Toda vez que a gente termina aqui a campanha, quanto melhor a gente vai. Cada vez que a gente morre e tal, né? A gente junta mais dinheiro e pode voltar depois com o arco já comprado e tal. Deixa eu ver o que que é isso aqui. A gente tem uma espécie de GPSzinho. E esse GPSzinho, esse PDA, vai, digamos assim, a gente pode rastrear dinossauros e tal. Nosso objetivo aqui é caçar dinossauros. É mais um jogo de caça do que realmente, como eu falei, um jogo de survival. A gente não precisa comer, não tem isso. Pra quem não gosta daqueles jogos de sobrevivência, esse aqui é um jogo realmente de caça. Aqui era um ponto especial, não sei porquê, mas eu encontrei algumas armas. E agora eu vou começar a andar na direção do meu objetivo. O personagem é um pouco lento, até dá pra correr segurando o C, mas a energia deles era muito rápido. Eu tenho aqui, no caso, por exemplo, já o meu arco, né? Então o arco é uma arma interessante, pode desarmar. Eu tenho aqui a pistolinha também, né? A handgun, ó. Vamos até te recarregar, até bom. Puta, é de tiro por tiro ela. Mas beleza, se der alguma arma, provavelmente é melhor do que o arco, né? E temos a machete aí, que no momento eu acho que é a minha melhor opção de arma. Vamos olhando pelo GPSzinho aqui. A gente tem mais ou menos uma noção de onde a gente tá indo. O GPS e a machete são itens básicos, você já começa com eles, beleza? E você já começa vestido também, você pode também escolher o seu personagem. Aqui tem a opção de vestuário e tudo mais. O link pra você comprar esse jogo tá aí na descrição, no site da Nuvem. O preço dele tá bem bacana mesmo e é um jogo bem divertido. Pra quem quer ter essa temalética dinossauro, passar por isso, jogar. Ele tem uma opção multiplayer, você cria o servidor, você hosteia o servidor e seus amigos podem jogar com você. Mas pra quem não gosta daquele negócio de ficar pegando comida, sabe? Cortando madeira por horas e tal. É um jogo onde você, quanto mais você avança, mais dinheiro você ganha e melhor você fica consequentemente. Beleza, se o feedback de vocês for positivo, ele pode virar uma série. Mas a princípio não é muito dos meus planos não. Até porque a gente já tá com a série do Ark e tudo mais. Mas se vocês gostarem, porque é um jogo bem legal, um jogo bem gostosinho de se jogar. E se vocês gostarem, pode sim virar uma série, beleza? Como vocês estão podendo ver no meu PDA, tem um xzinho ali na direita, que é a marca de algum dinossauro. E aqui na esquerda tem uma caixa, tem uma loot crate. E a gente vai nessa loot crate pra ver se a gente descola munição ou alguma outra coisa mais interessante. Beleza, como vai demorar um pouquinho pra eu chegar até lá, eu vou fazer um corte rápido e eu já volto. Beleza, galera, chegamos na loot crate. Vamos ver o que tem nela aqui. Tem algum cogumelinho ali pra eu pegar também, beleza? A gente abriu. Ela tem mais 10 flechas básicas e 3 flechas de compound, né? Uma flecha mais forte aí. A gente vai colocar todas as flechas aqui. Eu até desbloqueei a conquista na Steam, ok? Isso é bom. Aqui temos um cogumelinho. Peguei e recuperou um pouquinho de vida. Ótimo. Temos mais coisas pra ir. Eu posso até optar por ir nadando até o meu objetivo, que ainda tá longe para cacete, né? Mas eu acho que eu realmente vou fazer na volta aqui maior. Cara, olha o tamanho desse mapa, né? Um puta de um mapa, uma puta de uma ilha pra explorar. Tem bastante coisa. Então vai ser bem interessante. Eu vou agora naquelas marquinhas de X ali, mas na real eu vou começar a ir pro meu caminho. E se acontecer alguma coisa interessante eu aviso vocês. Ele é um jogo um pouquinho mais parado, mas a hora que rola o bagulho é uma adrenalina cabulosa. Eu já tive o meu primeiro confronto com o dinossauro ali. Eu na machete, o dinossauro veio pra cima. Eu dei duas facadas e ele começou a fugir. E o certo era eu começar a procurar ele pelos rastros de sangue e tal. Isso que é bem legal do jogo, né? Realmente é a experiência aí de caça de dinossauros. Mas aí eu, como eu achei uma primeira loot crate, eu fui atrás dela. E aí eu decidi explorar aqui o sul da ilha atrás de mais algumas loot crates pra descolar umas armas. Mas agora que eu descolei, eu tô boladão. Agora eu quero trombar dinossauro, velho. Porque eu dou a primeira facada, o maluco vai ficar em choque. Aí já é só da flechada na hora que ele tentar fugir. Ok, jovens? Bom, vou pra essas marquinhas aqui. Eu tô chegando em uma. Eu vou ver se eu chego nela até pra mostrar pra vocês mais ou menos o que que é. Eu acredito que isso aqui é marca de sangue de dinossauro, certo? Aí se eu chegar na região ali e conseguir fazer uma marquinha, ele vai fazer uma circunferência na região que eu tô. Eu tô ouvindo barulhos estranhos, mas acho que sou eu mesmo pisando na grama. E aí ele vai mostrar mais ou menos a região onde tem dinossauros por aqui por perto. Aqui tem a marquinha de sangue ali, é isso mesmo. Então vocês podem ver que tem um brilho vermelho, né? Na verdade, isso é só pra destacar. Na verdade, vocês vão ver aqui embaixo ali vai ter a marquinha. Pata, dinossauro e tal. A gente aperta o botão, tem um Uttaraptor fugindo aqui por perto a cerca de 60 minutos. Uma fêmea de cerca de 500 quilos. Se eu clicar em aceitar, ela tá nessa região aqui ao meu redor, certo? Tem mais algumas pistas por aqui, mais alguns rastros dela por aqui. Talvez eu consiga encontrar ela um pouco mais fácil. Mano, os bichos são bem rápidos, são bem difíceis de pegar, assim. A ideia do jogo é realmente ter uma dificuldade mais alta com essa história de caçar o dinossauro. Porque é isso que deixa ele mais interessante, ó. Que tem mais marcas da pata dela, ó. Então vamos lá, vamos chegar aqui. Eu acho que a direção que ela foi é aquela ali. E eu não vou voltar de onde eu tava vindo. Se eu trombar algum dinossauro no meu caminho, ótimo. Se não, foda-se, né galera? Vamos continuar avançando. Deixa eu ver, tem mais uma marquinha aqui, ó. Vamos ver, vamos ver se é isso mesmo que... Caralho. Esse trovão. É, realmente ela foi pra trás. Então é um dinossauro que oficialmente eu vou ignorar. Eu vou continuar aqui. Ó, tem um cocô dela ali, ó. É um cocô de dinossauro isso aqui, ó. O tamanho do torosso. Por que jogo de dinossauro sempre tem que ter cocô, velho? Eu acho que é porque o pessoal tem um negócio, né? Cocô grande, tá? Pô, cocôzão, não sei o que. Vídeo do Patifre, tá? Deixa eu ver, pessoal. Mais um cortezinho. Assim que acontecer algo interessante, eu volto. Então não sai daí. Galera, fodeu. Seguinte, morri, tá? E agora apareceu os primeiros bichos aqui, mano. Eu tô perto do meu objetivo. Morrer foi ruim. Aí, sai daqui. Filha da puta. Filha da puta. Aí, peguei, peguei, peguei. Uh, caralho. Bater gasta energia, velho. Isso que é a merda. Pera, a gente vai andando meio que dia assim. Quando ele vai pra cima de mim, eu vou dibrar ele. Peguei, peguei. Vai, pega, vai, vai, vai. Fugiu, fugiu. Acho que foi o suficiente pra assustar ele. Calma. Eu tô sem outro equipamento. Eu tô só com a faca, mano. Ah! Filha da puta. Nossa, que merda, velho. Que merda, velho. Ele fugiu agora. Ficou com medo. Tem barulho de outro. Calma. Aquele ali tá vindo pra cima de mim? Eu não sei, mano. Eu tô perto do meu objetivo, galera. Ai, errou. Errou a mordida. Peguei, 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 peguei. Ai, acabou a energia, acabou a energia. Ai, peguei mais uma. Calma, 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 calma. Ai, quase me mordeu. Puta, quase não, me mordeu. Não, eu pisei na planta venenosa, cacete. Tem planta... Ai, ai. Cacete. Droga, 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 droga. Galera, não... Ai, ai. Consegui. Desci a facada. Calma, calma. É que eles estão em mais, eles estão se sentindo poderosos. Mas um deles fugiu, velho. Ok. Por aqui tá o meu objetivo, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai. Errou, errou a mordida. Vesgo, vesgo, vesgo. Ok, ok. Dibrei, dibrei de novo, dibrei de novo. Cadê o meu objetivo? Meu objetivo tá por aqui, ó. Ai, ai, ai. Tá na minha direita aqui. Dibrei. Facada. Boa, garoto. Mano, olha que momento de tensão, velho. Ainda bem que o bicho é meio burro, né, velho. Ai, sai daqui. Sai. Sai. Boa, já tem mais duas facadas. Daqui a pouco ele vai fugir, velho. Ai. Vai, vai, vai. Pega. Uh, errei, errei. Calma, calma, calma. Fugiu, ok. Mano, assustei todos, velho. Tomei dano pra caralho. Pisei em planta venenosa. O que aconteceu pra eu morrer? É o fim. Tô vendo daqui que tem caixas. E o loot é importante pra mim nesse momento. Porque a parte boa de morrer foi que mudou o meu spot, né. Antes eu precisava ir cá em cima. Agora mudou pra cá. Eu spawnei pra aqui. E aqui tá o meu outro cadáver, caso eu queira ir lá e recuperar os meus itens. Tem uma loot crate aqui, tem outra ali. E aí depois eu posso, quem sabe, pegar aquela terceira loot crate aqui. As coisas até que deram certo no final das contas. Nossa, mas foi foda, hein, mano. Enfrentei três desses Velociraptorzinhos aí. Ainda bem que não tinha nenhum Tiranossauro, nenhum bagulho mais osso, né. Beleza. Chegamos aqui. Pegamos um boné, da hora. Vamos colocar ele no nosso vestuário, então. E pegamos um health canister, né. Um negócio de vida, tá. Eu precisava de uma arma, pelo menos de um arco, velho. Pelo menos de um arco. Eu precisava descolar. O meu objetivo era aqui nessa fogueira, ó. Pra que isso? Eu não sei, eu não sei. É a primeira vez que eu chego no meu objetivo, galera. Eu ainda não tinha chego nenhuma vez. Vamos ver o que tem por aqui, ó. Aqui eu tenho... Boa, eu tenho o arco, eu tenho dez flechas. E eu tenho um... Mais um negócio de vida. Ok. Tá. E o meu objetivo era por aqui. E eu não sei por que que o meu objetivo era por aqui. Cadê o meu... O meu mapa? Era aqui, ó. Eu tenho alguma coisa pra fazer aqui, mas eu não faço ideia do que eu tenho que fazer por aqui, mano. Eu sei que tem uma fogueira. Vamos ver se eu consigo mexer nessa fogueira. Sei lá. Não, né. Será que eu tenho que botar fogo nela de alguma maneira? Eu não sei. Eu de verdade... Ó, tem mais fogueiras por aqui. Ué. Que estranho, né? Ó, o negócio aqui não serve pra nada, tá? Beleza. Tem algumas fogueiras por aqui. Tem alguns bichos por ali. Opa, o que é isso? Ah, esse aqui é o meu objetivo, ó. Ah, Mr. Shen. O Sr. Shen sabe de tudo. O Sr. Shen roubou todos os segredos. Esses segredos farão o Sr. Shen rico. Quando o Sr. Shen for rico, o Sr. Shen comprará muitas bombas suficientes pra eliminar tudo que existe nesse planeta. Ok. Então começou a investigação aqui, senhores. Esse era um dos meus objetivos. Não era fogueira. Fogueira é só um sinal, né? A gente achou um arquivo. Pá, eu acho que eu vou precisar olhar no meu cadáver mesmo. Isso que é a merda. Eu não queria ir. Será que tem mais alguma coisa por aqui que eu não tô vendo, velho? Pior que sempre quando é assim a galera vê e eu não enxergo, né? O cara fica no vídeo. Porra, Patife, seu cego. Eu tava ali. Mas, ó, eu não tô vendo mais nada, não. Achei só aquele PDAzinho lá. Deixa eu ver se eu consigo de alguma maneira interagir com ele aqui com o meu PDA. Não, PDA quebrado. E se eu aperto o E, eu leio. Ok. Não tem nada pra fazer aqui, não. Deixa eu ver se apareceu algum outro objetivo no meu radar. Não. Estranho, né? Achei estranho. Achei bem estranho mesmo. Tá, por algum motivo essa área aqui é importante. Eu não sei porquê. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a investigação desse Mr. Shen. Eu não faço ideia do que que é isso. Ok. Tem mais uma Loot Crate ali. Vamos lá pegar ela e vamos tentar finalmente matar algum dinossauro. Porque aí eu vou ter flechas. Ó, tô vendo um dinossauro daqui, ó. Será que ele ali é o que tá fugindo? Eu não sei. Vamos ver. Eu quero que ele venha pra cima de mim. Esse é o grande plano. Pera aí. Posiciono um arco. E... Flechei. Ih, errei. Boa. Boa, garoto. Eita, caralho. Errei de novo. Nossa, eu vou morrer. Tá, acertou. Ai, ai. Filho da puta. Caralho. Aí, matei. Porra, matei meu primeiro dinossauro. Véi, que da hora. Tá, agora eu acho que eu tenho que bater nele com a minha machete. Vamos ver. É a primeira vez que eu mato dinossauro. Eu não tinha matado nenhum ainda. Eu só apavorava eles. Eu ganhei dinheiro com isso? Eu devia ter ganhado dinheiro. Não, matei dinossauro de ganhar dinheiro. Eu não ganhei dinheiro, gente. Que absurdo. Como é que será que eu ganhei dinheiro nessa porra? Caralho, não sei, mano. Matei o dinossauro. Aí, beleza. Ô, garoto. Ó, dinheiro obtido 1.070. Experiência obtida 179. Boa, Leque. E eu ganhei, ó. Uma conquista, rapaz. Beleza. Aqui estão os danos que eu fiz. Foto do troféu. Ó, que da hora. Eu posso tirar uma foto ainda com o cadáver, ó. Beleza. Então, tiramos uma foto com o nosso troféu. E agora, vamos lá. Tem mais uma. Ó, desbloqueei numa conquista. Souvenire os caralhos. E agora eu tenho dinheiro. A próxima vez que eu morrer e respawnar. Eu já tenho 1.080 de gold. Isso me ajuda pra caramba. Então, como vocês puderam ver. É um jogo de caça, senhores. De caça de dinossauros. Eu vou correr até o próximo objetivo ali. Mano, eu gastei quantas flechas, né? Esse? 4? Não, ainda recuperei uma. É, gastei 4. Bom, tudo bem. Então, a gente já viu que o arco é melhor pra matar do que o facão. Certo? Porque o facão, eles só fogem mesmo. Tem mais uma loot crate por aqui. Eu vou tentar pegar ela. Vamos ver se a gente descola uma arma melhor. E é assim que vamos terminar. Bom, vamos só pegar a loot crate. Mas se você gostou do jogo. Se você quiser jogar ele. O link tá aí na descrição. Lá do site da nuvem. Foi eles que me mandaram. Então, nuvem. Muito obrigado mais uma vez por este presente. E se você gostou do vídeo. Não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha. O seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Tem um dinossauro por aqui. Nova trilha encontrada. Vamos ver, ó. Aí eu posso aceitar a nova trilha. Ok. E aí a trilha do dinossauro leva pra lá. Mas o meu objetivo principal ainda aqui. É encontrar o loot crate que tá por aqui. Tá aqui. Beleza? E isso é bem importante pra mim. Pegar o loot crate. E vamos ver o que tem. Temos munição. Que eu não vou usar pra nada por enquanto. E mais um negocinho de vida. Que é importante a gente usar. Talvez. Deixa eu ver se eu consigo equipar ele. Onde que eu equipo ele? É aqui. É aqui. Aí eu pressiono 4. E eu spray o bagulho em mim. E eu achei que eu ia recuperar a minha vida fazendo isso. Vamos ver. Porra, eu recuperei porra nenhuma. Ou tá recuperando. Não sei, pessoal. Mas é isso aí. É assim que vamos terminando esse primeiro episódio. Ou talvez o último. Eu não sei como é que vai ser. Vai depender da aprovação de vocês. Com relação ao Ark, fiquem calmos. Eu estou conversando com o Drizzy pra gente gravar junto. Ele tá com um servidor legal. Então eu, o Drizzy e o Lipão, que eu sei que também tá jogando Ark. Então talvez a gente grave essa série juntos. Então não percam no canal dos três pentelhos aí. Esse Ark. Beleza? Isso aí, gostou. Ah! Vou morrer. Eu vou morrer. Fudeu. Não, pera. Calma. Dá pra matar ele ou será que eu vou morrer? Eu não posso levar mais nenhuma. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Dibra ele com a árvore. Ele atravessou a árvore. Ai, bicho, filho da puta. Cacete. Não, não vai fugir não, viado. Fugiu. Caralho, um Triceratops ali com tudo, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. O jogo ficou tenso do nada, velho. Eu quero equipar esse negócio aqui e ver se eu consigo recuperar a vida com isso aqui. Pera. Vai, recupera. Pô, mas não adianta nada isso aqui, meu Deus do céu. Tá, tá curando, tá curando, mano. Caraca, que tenso, velho. Eu tenho três flechas ainda, ok? E eu vi que o Triceratops estava por ali também, comprando. Olha o Triceratops ali, ó. Eita, com três flechas eu não matei esse bicho, não, mano. O pequeno... Cadê? Isso aqui é um bicho morto? Cadê, cadê, cadê? Isso aqui é uma pedra esquisita. Caraca, velho. Que tenso, né, mano? Agora, caçar esse bicho seria bem difícil, mas valeria uma recompensa. Bom, pessoal, a gente vai terminando por aqui esse vídeo. Eu espero que tenham gostado de mais experiência com o mundo de dinossauros. Como eu falei, o jogo tá aí na descrição para você comprar no site da nuvem. Tá com um preço bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Abraço do Patófio, até a próxima. E valeu!